A barriga dele tá cheia de água. Vem boy, ajuda, ajuda boy. Eu não sei, não faço ideia. Peraí, peraí. Ele tá respirando, eu acho. Tem que curar assim não, vai. Ai meu Deus, será, velho. Boy, faz aí boy. Deixa que eu faço, cara. Eu faço se você quiser. É só assoprar. Tem que tampar o nariz. Vai duas assopradas fortes. Volta, filho, volta, filho. Volta, cara. Pô, gente, tá a maior briga aqui pra você poder ficar sossegado, velho. Volta, velho. Volta, velho. Volta, velho. Volta que tem alguém aqui que te ama, cara. Volta, velho. Volta, velho. Volta pra mim, velho. Volta, velho. Volta, velho.